Jesus está voltando, vamos adorar a Deus juntos Todas as letras serão projetadas, pode colocar aqui por favor E você pode cantar junto com a gente Deixa eu cantar um plenário aqui também Vamos cantar junto igreja Eu sempre olhei pro céu Esperando aquele dia Em que Cristo prometeu Que este mundo voltaria Enfiar Amém Gerações Gerações guardaram a fé Completaram a carreira E fizeram os filhos ter Sempre viva Certeza Viva Viva Certeza Minha geração vai ver A promessa se cumprir Cristo logo vai descer Cristo logo vai descer Com ele vamos subir Minha geração vai ser Entre todas as paz bendita Pois irá saudar o rei E sua curiosidade E sua curiosidade Aleluia 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 A vontade A vontade Jesus Tem fé Certeza 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 Meu Jesus Tem fé Certeza Certeza Que vitória Que vitória Que vitória Que vitória Que vitória Certeza Entre todas Mais bendita Pois irá saudar O rei E sua gloriosa vida Aleluia 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 Minha geração Minha geração vai ver A promessa se cumprir Este novo vai crescer Com Ele vamos subir Minha geração vai ser Entre todas as mais bendita Vos irá saudar o rei Diz a gloriosa vida Aleluia 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 Amém.